Abertura Que uma alipida já é suficiente Até agora Oh, 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 que paciente apressadinho. Está se sentindo melhor? Como nunca. Eu acho que é mais aconselhável você ficar em observação. O doutor já me virou de ponta cabeça e eu estou ótimo. Não tem por que ficar mais cinco minutos aqui nesse hospital. Alguns resultados só ficaram prontos em alguns dias. Enquanto isso, eu fico na minha casa, que é o ambiente mais apropriado para a minha recuperação. Eu não estou certo? Prometo uma coisa. Se você voltar a se sentir mal, vem correndo me procurar. Eu prometo, doutor, prometo. Prometo mais ou menos. Arthur.